E ora boas pessoal, aqui fala o Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo, pois é, vamos começar já assim a matar. Vocês pediram muito para trazer aqui ulti assuntos do cotidiano de volta aqui ao canal. Eu quero ver vocês mesmo arrebentarem. Vamos chegar aí a 1000 likes, pois é, tem de ser pessoal, 1000 likes. Tá, tá, tá aí mesmo, espangarem o botão do like. Porque vocês pediram muito para voltar com esta rubrica séria, como vocês queiram chamar, whatever que eu faço aqui no canal. E eu espero contar com o vosso apoio. Antes de mais nada nenhum em temas, vou falar no próximo vídeo aí. Eu agora quero ver, vamos fazer aqui, vamos criar aqui uma relação, vocês aí e eu aqui. Que todos os vídeos vocês vão me dizer que temas escolher. E eu vou deixar o comentário da pessoa que escolheu no princípio de todos os próximos vídeos. Imaginem-me, eu vou ver, ah não, este aqui é bom e tal. Eu falo disso e deixo assim no princípio o comentário e tal, com o like por trás. Muito bonito e tal, muitas coisas que vocês não ligam um coelho para isso. Mas não importa. O que é que nós vamos dar aqui a falar hoje? Antes de mais nada eu quero dizer quando tiver a ser este vídeo. Porque provavelmente vai haver live esta semana toda até sexta-feira. Acho eu, se estou a pôr isto na altura certa, se não estou, passou o otário. Mas o que vamos estar aqui a falar hoje é do clickbait. Mas antes de passar para aí, vocês comentem e façam as coisas todas que eu vos pedi, por favor. E temos uma novidade a comunicar que é boa, é épica, é de manhã, men. Eu estou a gravar um vídeo de manhã, horas de centos. Se calhar não é muito bem horas de centos porque o pessoal não está a dormir. Porquê que isto aqui não... não coiso, não coiso. Mas dá para ver que são oito e tal, acho que foi. Oito e tal é o pessoal da Contaltaia a tocar a campainha. Mas não importa. O que é que eu estou aqui para vos falar hoje? Do clickbait, pessoal. Que é alguma coisa que me tem nervado assim bastante nos últimos tempos. Não só no meu caso, porque eu fiz isso que aconteceu com muitos outros youtubers. Eu não vou estar a mencionar nomes porque não preciso e porque não quero. Porque são as pessoas... Não. Ok? Right. O que é que acontece? Vocês, inscritos, e não estou a falar, não estou a generalizar, mas o pessoal que diz que é clickbait muitas vezes nem tem a mínima noção do que é um clickbait. Eu podia abrir aqui o google e mostrar-vos qual é o significado do street de clickbait, mas basicamente clickbait quer dizer que é um vídeo... Como é que eu vou explicar? Clickbait como vocês o conhecem. Clickbait supostamente é uma atração de um clique. Que é até aí. Mas o que é conhecido nos termos de street mesmo? Porque clickbait é quando vocês se sentem enganados. Ok? Eu acho que o título de um vídeo, de qualquer youtuber que seja, ou de facebook, de qualquer stuff que seja, pelo menos que isso também só acontece que é em Portugal. Ok? Vamos a fazer uma noção. Eu estou a dizer ok. Bola Deus. Por que é que eu estou a dizer ok? Não faz sentido. Isso só acontece que é em Portugal. Porque no Brasil, que é tipo... E há a nossa língua e cenas. Ninguém reclama disso. Vocês até podem fazer o melhor ou o maior clickbait de sempre. Falar de uma coisa que não tem nada a ver. Ninguém se queixa de um vídeo que for fixe. Mas cá o vídeo pode ser a melhor cena de sempre. Se vocês acharem que o título está abusivo, nem precisa ser clickbait. É esse o problema. Eu não me importo para vocês dizem um clickbait. Porque há pessoas, sim, cá na comunidade Tuga, que o fazem. Não sou ninguém para as condenar. Estão na sua legitimidade de o fazer. E estão na sua legitimidade de vocês de os criticarem. Mas o problema é que isso agora gerou-se aqui uma doença mesmo daqueles que se propagam a níveis extremos. Tipo dang. Tipo uma cena assim mesmo. Que toda a gente... Tudo é clickbait. Tudo. Tudo. Eu fiz um knife case opening que eu faço sempre. Vocês sabem que o well case, por exemplo. Vocês não me estão a pagar agora para dizer isso. Mas eu vou dizer que é meu parceiro do canal há muito tempo que eu meto 2 knife case opening. Outra noite é óbvio, o bricho de duas caixas é 2 knife clickbait de merda. Isto não é clickbait pessoal. Eu meti no título o que aconteceu. Claro que meti a coisa mais chamativa. Não ia meter 2 knife, 3 coverts and 2 restricted case opening. Não. O título tem... Na minha ótica, o título tem de ser alusivo a alguma coisa que vocês tenham dito ou a alguma coisa que se tenha passado durante o vídeo. Eu compreendo que vocês até possam... Como é que eu sei desplicar? Achar clickbait, uma coisa que eu diga, por exemplo, uma pen de 8 GB. Quando simplesmente eu fiz uma pen de 8 GB. Imaginemos que isto tenha 8 GB, isto tem 32 GB. Uma pen de 8 GB. Eu meto assim. E quando foi só uma frame que apareceu. Mas mesmo assim já é legítimo eu poder utilizar. Porque é uma coisa que se passou durante o vídeo. Ok? Mas não é isso que eu faço. Eu quando, tipo, burrei-me todo. Era um jogo que estava a cagar na sanita, mano. Qual é que é o clickbait? Eu estou sentado e é capaz de dar a minha cara. Não fui eu que caguei na sanita. Ok. Mas é um jogo de cagar na sanita. E o objetivo dos títulos e das tendentes é ser atrativo para vocês verem os vídeos. Vocês chegam lá. Ok. Já entendi. Donde é que ele tirou a ideia do caguei-me todo. Ou do burrei-me todo. Porque se eu pusesse jogo de merda que ninguém quer saber que se encontra na puta do browser. Ninguém ia ver o vídeo. Mas mesmo assim pouca gente vê, não é? Então imaginem. Portanto. Tentei ter uma noção um bocadinho maior. Percebiam o que é que é clickbait. Clickbait é eu dizer-vos. Unicórnios azuis. E vocês chegam lá. Puta da minha vida. E não tem nada a ver com unicórnios azuis. Nem sequer parece um unicórnio. Nem um cavalo. Nem nada a ver. E mesmo assim seria ser interpretado como tanga. Agora se eu... Se eu meter tipo uma cena. Acabou. Vocês vão... O que é que passou? Chegam lá não. Acabou o dia. Ha ha ha. Isso aí é filha da petiz. Isso nem mal foi ao nível de clickbait. Isso para mim já é mau... Má... Má formação da pessoa que faz isso. Isso aí é usar com a cara das pessoas. Fiz um vídeo há pouco tempo. Porque muita gente disse que o meu canal estava a morrer e tal. Que devia dar um... Um fresh content mesmo assim. E trazer conteúdo de novo. Que é o que eu estou a tentar fazer para vocês tipo este vídeo. E muita gente me disse isso. Se eu meti. O canal está a morrer. Ponto de reação. Ou reticências. Ou uma cena assim. Eu não estou a dizer que o canal está a morrer. Foram vocês que o disseram. Mano. Qual clickbait. E meti um... A minha cara. E o símbolo do Youtube com um X. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer vídeos. Quer dizer que é uma coisa alusiva a comentários que eu tenho recebido nos últimos tempos. Mas não. O que é que vocês fazem? 60 dislikes no vídeo. Mano. I'm ok with that. Não vou repilar por causa disso. Só queria deixar aqui esta minha opinião e este vídeo. Eu acho que eu tinha de fazer. É basicamente isso pessoal. Espero que elas tenham gostado. Vocês concordam comigo. Digam aí nos comentários. E eu acho que nunca fiz, na minha opinião, um vídeo de clickbait. Que eu diga assim. É enganador. Não. Por exemplo. Aquele vídeo de jogo que eu fiz. Porn or Model. Uma cena assim de género. Nem me lembro do título. Fashion. Exatamente. Que eu vi no canal do Street. Já disse e voltas a dizer. Se quiser passar no canal do Street. Passa lá no Youtube aqui. As pessoas não se vão arrepender. Mas. Mas. Eu fiz esse vídeo. E claro que não estamos nele. Tipo. Uma pornstar. E uma modelo. Qual é a cena. Qual é o clickbait. Porn or... Esqueci-me outra vez. Fashion. Fashion. Ok. Uma modelo vestida. Com uma roupa sexy. E tal. E coisa. E uma gaija. Que só não está com fibra de fora. Porque estamos no Youtube. Ok. Não estamos no Yojizo. Nem no Porn up. Não posso por isso. Mas é elusivo ao que está lá escrito. Vocês não estavam a cautelar. Como se fossem nos nudos mesmo. Que não se podem ver no Youtube. Acho eu. Mas não acho eu. Se vocês são minimamente inteligentes para isso. Pronto pessoal. Mas é basicamente isso. Agradeço a vocês que me apoiam. Todos vocês que compreendem. Todos vocês que vão comentar. Agora aí. Quer dizer temas para trazer para o próximo vídeo. Vossos são os maiores. Não estamos a passar uma boa fase no canal. Uma decisão de melhorar. E eu sei que com vocês. É sempre de contar. E eu. É basicamente isso pessoal. Daqui foi o Ultimate. Espero seriamente que vocês tenham gostado. E porquê que eu deixo isso aqui falo. Daqui foi o Ultimate. Espero seriamente que vocês tenham gostado. Se gostaram já sabem. Não se esqueçam. Deixem o vosso fantástico like. Deixem comentários. Entrarem a mim. Com comentários que eu vou ler todos por um medo. E vou escolher aquele que eu achar mais fixe. Para falar no próximo vídeo. By the way. Não me peçam para falar polémicas entre pessoas. E o corralho-se. Que eu não vou fazer isso. Eu sei que tinha vídeos para caralho. Ainda por cima. Quando eu sou um gajo mesmo. Que eu não era o patrão. Mas não vou fazer nada disso. Porque o meu canal. Não é desse tipo. É basicamente isso pessoal. Se é que isso é um tipo de canal. É basicamente isso. E não estou a mandar a endereita para o TACO. Que eu acho que é meu amigo. E eu não sei o que eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.